Ei, não vai! Oi, eu tô armado. Este aqui é o vagão do silêncio. Aqui você pode falar sussurrando, filhão. Eu tô armado. Pode falar. Eu estou pronto. Você está falando com um novo homem. Se a gente emana paz para o mundo, o mundo manda de volta. Eu acho que você esqueceu o que faz para viver. Pegar. Toda missão que eu faço, alguém morre. Eu não sou mais essa pessoa. Alguns conflitos exigem uma arma. Olha, gostei disso. Beleza, no que eu tô metendo a mão ou afanando? Uma pasta. Você disse que queria que a sua missão de retorno fosse simples. Mas simples é impossível. Você me esfaqueou? Vou acabar com a sua vida como você acabou com a minha. Cara, peraí, eu nem te conheço. Não tem nada de simples nessa missão. Tem mais coisa acontecendo aqui. É, eu não sou o único neste trem atrás dessa pasta. E aí? Cadê a pasta? Eu escondi ela. Tava bem aqui. Estamos dentro do programado. Tudo que você já viveu. Gente, a picada, seu fosso! Te trouxe até aqui. Destino. Que destino de bosta, hein? Ah, não. Obrigado. Mas quer saber, você tem alguma coisa com gás? Ah, perfeito. Ah, bom. Obrigado. Tem certeza de que não quer conversar? Não tenho nada pra falar. Você que sabe. Tchau. 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 Obrigado.